Isabel recebe o resultado do DNA e está a um passo de saber se Alain é mesmo o pai de Priscila. Uma coisa tem que dar certo na minha vida. E Cris decide procurar Danilo no passado. Se persistir, vai ficar livre para viver seu grande amor até o final dos tempos. É ele o meu grande amor? Ele está do passado, ele não é real, ele está em outra dimensão. O Alain é real. Hoje, Espelho da Vida.